Vem pra cá curtir o som do casinha dos ceclados O estouro do momento papai Quero começar essa sequência de fim de ano Agradecendo meu parceiro Dinho da colônia dos pescadores Lá em Cametá Alô Dinho Meu parceiro Pereira da Black Multimarca também Aquele abraço todo especial hein Vamos curtindo o lugar de sucesso papai Vem Casinha dos teclados Coladinho, coladinho Vamos dançar Não há ser humano no mundo que possa Suporta na dor que eu tô sentindo E tudo que passa me lembra seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Quem sabe quem é feliz? Arruma as balas e vem morar mais eu Arruma as balas e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma as balas e vem morar mais eu 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 E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Vem Não há ser humano no mundo que possa Suportar a dor que eu tô sentindo E tudo que faço me lembra seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Canta comigo Brasil, vai! Arruma as balas e vem morar mais eu Arruma as balas e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Coladinho Arruma as balas e vem morar mais eu Arruma as balas e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Galera de Santarém, aquele abraço, hein! Casinha do Atenclaros É o estouro papai Vem Vem curtindo os grandes sucessos pra você assim, ó Bora mais uma! Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar nem você partir Te juro, pois não saberei viver Se joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Diz, faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Ei, paixão do índio Diz, faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Ao vivo, hein! Casinha dos Teclados Vamos de sucesso E a galera vai curtindo o show eclético Em ritmo de fim de ano, papai! Olha o sucesso! Uhul! Todo mundo falou E o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Coladinho! Mas não ouvi ninguém E não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Quem sabe canta comigo, vai! Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Ei, paixão! É bom demais! Casinha ao vivo, hein! Vamos de sucesso e a galera vai curtindo Em todo o Brasil o show mais eclético Pra você aqui, ó Bora mais uma! Vem! Tudo que você presente eu sou Qualquer paixão separa É água pura no momento em nossa cara Ora, nesse seu cinzento eu vejo Alguma coisa sonhada Eu andava entristecido e chamava Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Você chora, você chora Eu fugi do paraíso Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite estrelada E mudava entristecido e chamava Agora que eu não tenho medo Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora Na janela que eu sorria Na janela que eu sorria Você chora, você chora Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite estrelada Eu andava entristecido e chamava Eu andava entristecido e chamava Se bateu forte a saudade Sucesso, papai As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade Ah, você me dediquei Mas não deu valor pra mim Sofro, choro, sozinho Pensando em você Meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela, por ela Eu me apaixonei por ela Por ela E eu só quero ter uma chance Pra provar que seu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Você, meu grande amor Casinha dos teclados Falando de amor Se bateu forte a saudade A saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou Meu sentimento é de verdade Coladinho, coladinho, vai As que me dediquei Mas não deu valor pra mim Sofro, choro, sozinho Pensando em você Meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela E eu só quero ter uma chance Pra provar que seu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Você, meu grande amor É bom demais, papai A rapaziada toma aquela cachaça no fim de ano Curtindo o som mais eclético, papai Casinha dos teclados Bora curtindo assim, ó É bom demais Daquele jeitinho, hein Ser romântico Às vezes ajuda Mas te fecho os olhos Te imagino no ar E talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com mais outra Só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra virar minha cabeça A sua culpa vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua A lua até deixou o mar Pra não ficar nivela Os quatro perdidos de amor Eu vou ser Eu vou ser o Mariel Eu vou ser o Mariel Eu só quero uma noite de amor Oh, mas outra é só mais uma que passou Mas foi só a porta feita pra virar minha cabeça A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela 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 Pra curtir em casa em todo o Brasil, o show mais eclético, papá! Vambora! E tanto que eu corri atrás do nosso amor Você não foi capaz Você não foi capaz E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo e você não mereceu Não mereceu Pra curtir e acordar, papai Eu desejo que um dia você passe o mesmo E tenha essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Tô indo embora Você foi incapaz Bora, DJ Marcelo, original Arrocha aí, papai! Pra recordar, senhor Olha o sucesso aí pra vocês Recordando comigo Casinha dos Teclados Eu tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Tô falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra TV Se quer curtir Valada já tem seu passeio Ou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem E uma só mulher Se quer cinema Eu sou pra TV Se quer curtir Valada já tem seu passeio Ou ficar em casa Amando o dia inteiro E dividir comigo E dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher De uma só mulher Vamos lá Goste papai É paixão demais Pra você que tá em casa Curtindo o som do casinha Sejam bem-vindos Fique à vontade Que é o show eclético papai Casinha dos teclados Valeu Tchau 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 Tchau